Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer flor de crepon, de papel crepon. Então eu escolhi esse crepon aqui, essa flor ela pode ser feita de qualquer crepon, mas se for com esse daqui ela fica melhor. Essa flor é muito fácil de fazer, muito fácil de fazer. Então aqui tem 1,30m de crepon, então dobra, e aí nós vamos tirar um pouco aqui, se você não quiser tirar, não precisa, eu estou tirando para não ficar muito grosso aqui, para ficar mais fina. Então, de distância, tiramos um pouco. Tá cortando, agora nós vamos pegar a ponta da tesoura. E puxar. Aqui também, não é preciso ficar do mesmo tamanho. Só precisa que fique bem esticadinho. E aí nós pegamos um araninho, dobrando, enrolando a pontinha dele, um pouquinho. Vamos colocar aqui e vamos grancear para não escapar esse arame. E agora nós vamos enrolar. E agora nós vamos enrolar. Vai enrolar. Não muito apertado. E nem muito fecho. E aí E aí E aí E aí E aí Se você quiser colar, você pode colar também, eu prefiro amarrar com arame. Mas pode colar, que dá certo também. E aí E aí E aí Agora, se quiser colocar a folha, pode também. Vou pegar um pedacinho de ponta, ele tem dez centímetros por sete. E aí E aí Ficar a seu critério também. Ó Eu já tenho aqui. Tá Agora Coloca aqui Se quiser colar, pode colar. Eu vou, eu vou amarrar com linha. Outra Pode colocar mais de duas também. Tá colocando duas. Pode colocar mais de duas. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Tenho uma tirinha de crepom aqui, para cobrir essa linha que eu amarrei. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Se você gostou, deixe um joinha aí. Tchau, tchau.